Uma imagem muito diferente daquela que foi vista pelo mundo há dois meses. Os 12 adolescentes e o treinador de futebol que foram resgatados depois de ficar presos durante dias em uma imensa caverna inundada na Tailândia, voltaram a reviver a dramática experiência. Nesta quinta-feira, eles visitaram esta exibição em Bangkok, feita para recriar a história. Um momento que levou os meninos a pensar em como suas vidas mudaram desde então. Eu me sinto igual, mas tenho mais amigos próximos. A maioria dos meus seguidores no Instagram diz que é do meu fã-clube e pergunta como estou. A exposição interativa recria o resgate, incluindo esta reconstrução do túnel estreito que os socorristas e os meninos tiveram que percorrer para sair da caverna. Tem também este modelo da maca que usaram para retirar os garotos com suas máscaras de oxigênio. A exibição também mostra detalhes sobre os esforços do Grupo Internacional de Especialistas encarregados do perigoso resgate. Eu gosto do equipamento que os outros países ofereceram, porque sem ele, os 13 não teriam sobrevivido. A Tailândia não tem essa experiência. Os adolescentes e o jovem treinador, que agora é um monge, ficaram duas semanas presos na caverna inundada, a maior parte desse tempo isolados e sem que se tivesse notícias deles. Depois do resgate, as autoridades tailandesas proibiram o contato com a imprensa para que assim pudessem retomar uma vida normal. Mas o interesse internacional não diminuiu, inclusive o de Hollywood, onde está sendo desenvolvido um projeto de filme sobre a dramática história. A CIDADE NO BRASIL